Para mim, falar de Neneca é um privilégio, que foi um amigo que eu consegui durante os 8 anos e não tenho como agradecer, na verdade, o que Neneca fez para a minha pessoa, certo? Neneca hoje é um dos melhores amigos meus, tenho muita consideração por ele e estamos juntos para o que deve é. E aí 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 E aí